Olá meus amores, eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu vim trazer uma super hidratação gente uma hidratação bem potente mesmo usando banana. Eu peguei a banana e vários ingredientes maravilhosos para fazer um super tratamento para recuperar cabelo danificado e cabelo ressecado. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários se você já usou hidratação de banana e se você já usou, me conta também com quais ingredientes você misturou que eu quero muito saber, tá bom? É novo ou nova por aqui? Seja muito bem vindo a nossa família TF Martins, já se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado dos vídeos novos, porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo para você. Então já se inscreve para não perder nada e vem comigo acompanhar o passo a passo dessa receitinha de hoje. A primeira coisa que a gente vai precisar vai ser de uma banana, não precisa ser muito grande, desse tamanho aqui tá bom. Pra ajudar a nossa banana a bater direitinho, você vai precisar do soro fisiológico. Se você não tiver o soro, você pode substituir por água ou por leite. Agora é só tampar o seu liquidificador e colocar pra bater. Agora que a nossa banana terminou de bater, eu vou coar. Pra coar a nossa banana, você vai precisar de um recipiente da sua escolha. O ideal é que ele seja assim, ó, grandinho. Você também vai precisar de uma peneirinha. E aí não tem segredo, é só coar a misturinha de banana que a gente fez. Ó, gente, coei aqui a nossa misturinha e ficou só as sementinhas da banana, ó. E é assim mesmo que você tem que fazer. Lembrando que eu tô usando colher de metal porque é alimento, tá, gente? Agora não pode mais usar colher de metal porque a gente vai mexer com o creme. Pra complementar a nossa receitinha, a gente vai precisar de uma colher de óleo vegetal. Eu escolhi o óleo de coco da Copra porque eu gosto bastante do cheiro e também eu gosto do efeito que dá no meu cabelo o óleo de coco. Mas você pode usar qualquer óleo da sua preferência. Vou colocar aqui uma colherzinha só do óleo de coco. Vou precisar também do mel. Eu vou usar o mel de abelha natural, mas se você não tiver mel na sua casa, você pode fazer um mel caseiro. Eu já ensinei o passo a passo de alguns melzinhos caseiros. Vai estar aqui embaixo no bloco de informações pra você conferir. Vou colocar uma colher do mel. Pra complementar a nossa receita, eu vou estar precisando de um creme de tratamento. Você pode usar qualquer um da sua escolha. Eu escolhi o Super Babosom da Novex, que é um produto que super hidrata o meu cabelo. Já tem resenha dele aqui no canal e ele é liberado também. Por isso que eu vou usar ele. Vou colocar uma colher bem generosa do creme, que já é o suficiente pra essa misturinha. Agora é só mexer pra unir todos os ingredientes. E depois de misturada a nossa receitinha, fica assim, ó. Fica com uma consistência bem boa, porque o creme que eu usei não é muito ralo, tá? Então agora bora lá aplicar essa delícia no cabelo. Já tô aqui com a receitinha que eu acabei de ensinar o passo a passo pra vocês, gente. E agora chegou a hora de fazer a aplicação. O meu cabelo já tá aqui, ó, sugando a umidade na toalha, porque vocês sabem, né, que não pode aplicar tratamento no cabelo com o cabelo pingando de água, senão perde o efeito. Eu lavei o meu cabelo com shampoo, mas é claro que antes eu usei pré-pull, né, gente? Vocês sabem que eu não vivo sem pré-pull. Sempre que eu lavo o cabelo eu uso, então hoje eu usei também. Agora eu vou soltar essa juba aqui e dividir, né, pra gente começar a aplicação. Então o seguro está lindo. Já dividi a juba, meus amores, separei em quatro partes e deixei essa solta, que é por onde eu vou começar a aplicação. Agora que eu apliquei a receitinha na mecha, eu vou vir com a minha escova e vou desembarassar sempre de baixo pra cima, tá? Vou aplicar mais um pouquinho de creme aqui, agora que eu desembarassei. Música 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 Pronto, meus amores, já coloquei a minha toquinha aqui, ó, e vou deixar essa receitinha agindo no meu cabelo por 20 minutos, que já é o suficiente. Essa receitinha você pode usar tanto na etapa de hidratação, como na etapa de nutrição também, porque ela contém componentes hidratantes e componentes nutritivos. Então agora eu vou deixar agir e depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Música 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 Voltei, meus amores! E olha só o resultado desse cabelo, gente, tô chocada! Essa hidratação, ela é maravilhosa, gente, maravilhosa mesmo! Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram do resultado do meu cabelo, que eu quero muito saber se vocês gostaram e se vocês também vão fazer essa receitinha aí na casa de vocês. Olha só, não esquece de me seguir lá no Instagram, eu sou arobatefmartins com dois S no final, vai estar passando aqui na tela pra vocês e por lá eu tô sempre postando conteúdo diferenciado, que eu não posto aqui no canal, viu? Então corre me seguir lá no Instagram que eu tô te esperando. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo de receitinha caseira pra você. Tem receitinha pra cabelo ressecado, pra cabelo danificado, pra pontas secas e pontas duplas, pontas espigadas, pra cabelo de todo jeito tem aqui nessa playlist. Então clica pra conferir os vídeos que eu separei pra vocês, beleza? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!